Vamos falar dessa piada que é o CS2, o Counter Strike 2. Fato é que já está rolando a beta fechada do CS2 há mais de uma semana e só pode ser uma piada as coisas que estão acontecendo. Esse daqui seria mais um vídeo normal do canal falando sobre skins, que é o foco total aqui do nosso canal. Porém, eu já estou há uma semana esperando e entrando todo santo dia na minha conta, na minha Steam e toda vez eu logo no CSGO para ver se foi liberada ou não a beta para mim. Pois bem, digamos que muita gente que não deveria ter recebido essa beta recebeu, mas pessoas como eu e outros influenciadores que estão há uma década produzindo conteúdo desse jogo não conseguem acesso à beta, não conseguem suporte, não conseguem contato com a Valve de forma alguma. Então eu vou fazer esse vídeo, vou colocar a boca no trambone e se tiver alguém da Valve do Brasil, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem, gente. Vocês estão muito, muito, muito devagar. Bom, calma, vocês podem falar, ah, Luguinho, quem é você? Apenas um grão de areia na praia? Tá certo, até então eu realmente concordo, eu não sou ninguém para a Valve, mas eu vi hoje um tweet que me deixou puto. Foi o acesso do CS2 ao player Qli, banido. O cara foi banido. Mano, não, vamos lá. A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter uma explosão e é um gol. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Se você é mais novo na cena do CS, talvez você não lembre, ou nunca ouviu falar, ou nunca viu isso. Mas existe um player que foi banido. O nome dele é Kyuli. E esse daqui é o clipe que basicamente fez ele ser banido, tá? Na Katowice 2014, mano. Um campeonato que já ocorreu 8 anos atrás. Mas esse pro player, o Kyuli, estava de USP quando ele decide dar esse jumpshot e acertar a cabeça do Pasha. E alguns dias depois ele tomou VAC ban na conta da Steam. E tipo assim, galera, vou falar bem a real, velho. Até então eu estava bem tranquilinho na minha. Postei uma outra coisa no Twitter reclamando. Mas agora eu não vou ficar quieto. Agora eu não vou calar a boca. Como? Não, me explica, Valve. Como vocês dão CS2 para um pro player banido, mas não dão CS2 para youtubers que estão há 10 anos fazendo conteúdo do jogo? Ah, vai tomar no c... A explicação da Valve foi que todo pro player que já jogou um major de CSGO teria sido convidado para jogar a beta do CS2. Pois bem, beleza, né? Não tenho que discordar. Realmente, todos os pro players têm que testar o CS2. Porque se você dá acesso para metade dos pro players e a outra metade fica sem acesso, como é que vai rolar quando começarem os campeonatos CS2? Você vai ter metade dos pro players já super acostumados com o game e a outra metade com muito menos tempo de jogo? Não, isso não existe. Realmente, eles têm que dar acesso a todos os pro players, mas aí que me vem a ideia na cabeça. Se eles cometeram um erro de dar acesso para o Kyuli banido, e provavelmente eles vão tirar esse acesso, já que esse cara não merece jogar o CS2. Não merece, ponto. Se eles têm equipe para isso, né? Para colocar acesso a pro players, para caçar Steam de pro players, para retirar possivelmente acesso de pro players banidos, como que a Valve não tem uma equipe, nem que seja pequenininha, para dar acesso para todos os maiores streamers e youtubers de CS do mundo? Como que não tem isso? Puta que pariu. E assim, vamos ser sinceros, beleza? Hoje não faço muitas views no ramo do CS no YouTube. Um dos motivos sendo, o nicho de skins no Brasil é minúsculo. Se comparado com o nicho de CS amador, CS farfã, CS profissional, o nicho de skins realmente é muito pequeno. Mas fala sério, venho trazendo vídeos de CSGO, desde que ninguém jogava esse game, trouxe para o Brasil a série Prata ao Global. Porra, falo do jogo todo santo dia, em todas as minhas redes sociais, a única coisa, o único assunto que eu trato é o CS. Outros youtubers gigantes, como o Anomaly, que hoje com certeza é o youtuber mais famoso de CS do mundo, também estão sem acesso. O cara está fazendo vídeo, pegando um milhão de views, jogando o CS2. E assim como eu, está sendo obrigado a utilizar outra conta para conseguir jogar o CS2. não tem uma forma de contatar a Valve e pedir para eles um acesso dessa porra. Estamos vendo uma galera cheitar, seja por console, seja por realmente cheat externo, né, no CS2. Provavelmente cheitos de CSGO vão funcionar no CS2. Vai ser uma palhaçada por alguns meses ainda. E tudo isso acontecendo, e eu aqui só olhando, só olhando. Por quê? Porra, primeira coisa, velho. Eu estou conseguindo sim acessar o CS2, às vezes, quando eu preciso. Porém, compartilhando contas com outras pessoas, outros amigos. E o meu canal não é sobre jogar CS apenas hoje em dia. Meu canal é sobre investir no ecossistema de skins de CS. Porém, como vocês sabem, eu tenho um inventário com 2 milhões de reais em skins. Algumas skins chegam a custar 400, 500 mil reais. Me fala como que eu vou confiar no sistema bosta da Valve para deixar alguma skin minha por uma semana em outra conta, simplesmente para eu poder fazer conteúdo para vocês. Porra, não posso correr esse risco de colocar meio milhão ou um milhão de reais, que é patrimônio da minha família, em risco para produzir conteúdo, só porque eu não tenho acesso à porra da beta. Portanto, galera, infelizmente, eu não vou fazer vídeo ainda sobre as minhas skins dentro do CS2. Não vou fazer vídeo que eu queria jogando com tudo no ultra, com as minhas skins, mostrando a engine gráfica aí da Source 2, como é que estão as Blue Jams. Estou louco para ver como é que está a minha AK Blue Jam, minha faca Blue Jam, minhas outras skins, minha AK com os Titans. Mas estou sendo impossibilitado de fazer esse tipo de conteúdo e vou ter que falar bem a real, cara. É uma bosta, é uma bosta. Não tem o que fazer. Eu acho que provavelmente o CS2 vai ser realmente liberado para todo mundo em julho, que foi o que eles falaram no verão lá da gringa. Então, até lá, quem não consegue acesso à beta, independente de estar fazendo conteúdo ou não de graça para esse jogo durante os últimos 10, 5, tanto faz quantos anos, a porra do suporte da Valve é praticamente parecido com o suporte do YouTube. Não existe. Você não consegue conversar com ninguém. Você não consegue mandar e-mail para lugar nenhum. Você não consegue mandar mensagem para lugar nenhum. e muito menos consegue alguma resposta a respeito de como acessar o CS2. Eles não explicam para a gente se vão ter novas pessoas sendo adicionadas ou não. O próprio Twitter do CS falou que ficar jogando em servers do CSGO oficial, da Valve, não vai adiantar nada, que não vai aumentar a chance de entrar na beta do CS2. Eu só fico pensando assim, cara, ainda bem que eu estou podendo tranquilamente sobreviver. Né, mano? Apesar de não estar fazendo tantos vídeos quanto eu gostaria de fazer, eu estou tranquilo. Não está me afetando diretamente. Agora eu penso, porra, o tanto de gente que está no começo, que está precisando desse CS2 para fazer conteúdo, que já está há 1, 2, 3 anos fazendo vídeo, lives de CS. Como que essas pessoas não conseguem acesso, enquanto que um pro player que tomou Vakban tem acesso ao CS2? Está de sacanagem com a minha cara, Valve. Enfim, eu acho que esse vídeo aqui é para simplesmente colocar todo esse questionamento aí na mesa, cara. Eu não estou falando só por mim. Eu tenho certeza que eu represento dezenas de pessoas. Quando eu venho aqui e coloco a carataba fazendo esse vídeo, posso nunca receber acesso ao CS2 se algum funcionário da Valve ver esse vídeo e não gostar. Mas é simples. Eu tenho que deixar aqui exposto o fato de que não consigo fazer 100% do meu trabalho sem acesso à beta na minha Steam com as minhas skins. Skins essas que eu tenho feito vídeos há anos mostrando para vocês como que eu ganhei muito dinheiro com esse mercado de skins do CS. Ah, e detalhe, né? Nesse processo de comprar, vender muitas skins, fazer muitos vídeos sobre as skins, eu diretamente dei muita grana, mas muita grana, para o bolso da Valve. O tanto de gente que vem falar comigo, Luguin, você indicou aquele item, aquela caixa, aquele adesivo e eu comprei uma porrada. Galera, toda vez que vocês estão comprando ou vendendo skins, vocês estão colocando dinheiro no bolso da Valve. As caixas e chaves que tiveram sido compradas aí para abrir a caixa e dropar uma skin, a Valve ganhou dinheiro com elas, cara, é infinito, né? O que eles estão fazendo é uma máquina de dinheiro infinito e eles não estão se preocupando nem um pouco com os criadores de conteúdo. Eu acho que streamers da Valve até ajudou. Eu fiquei sabendo que um ou outro streamer brasileiro conseguiu acesso ao CS2 não por meios naturais e sim por outros meios, tipo uma chave de acesso à beta, mas enfim, quem tem contato, tem contato. E quem não tem contato, quem não consegue conversar com ninguém da Valve? Fica esperando, né? É isso, fica esperando até o dia que eles decidirem liberar essa aqui para todo mundo. E olha, em nenhum momento eu me acho mais especial do que ninguém. Eu sei que eu vou ler muitos comentários aí embaixo, mas sinceramente eu acho que eu vou passar esse vídeo e nem vou ler os comentários dele. E por mais que você possa falar, porra, Luguin, você devia esperar na fila igual todos nós que também estamos aqui com milhares de horas jogadas no CSGO, com muitos itens comprados no inventário, também demos muita grana para a Valve, e você não deve de forma alguma passar na nossa frente. Beleza, pode ser que você tenha essa opinião, pode ser que muita gente compartilhe dessa mesma opinião. A questão é, não é você que fica quase todos os dias da tua vida de madrugada escrevendo roteiro, gravando vídeo, mandando para editores, tendo realmente uma equipe trabalhando nesse negócio. Não é você que está aí perdendo de trabalhar por não ter acesso à beta, porque a gente sabe que 99% das pessoas que estão jogando CS estão pela diversão. Agora, esse 1% que está trabalhando em produzir conteúdo, por que não pode ser reconhecido assim como os pro players que estão trabalhando, jogando o game? Por que a gente tem que ficar impossibilitado de fazer o nosso trabalho, enquanto que, aos poucos, 100% dos pro players, até os pro players banidos, tem acesso a essa porra dessa beta? Por quê? Vai tomar no...